E aí galera, estamos chegando para mais uma edição do Arquibancada Jovem Pan, tá tudo certo, Fausto Favara? Fala meu parceiro, Márcio Espímpulo, tudo em paz? Tudo tranquilo. Rapaziada, se inscreva no canal em jp.com.br barra esportejp, dê o seu like, tamo junto, vem aí o Arquibancada Jovem Pan. E nesta edição do Arquibancada o assunto é o prêmio Puskas Fausto Favara. E neste ano de 2018 teremos a décima edição. É, décima edição, passa rápido. O primeiro vencedor, o Gatio, Cristiano Ronaldo. Em 2009, Fausto Favara, um golaço pelo Manchester United contra o Sporting Fausto Favara. Já tivemos dois brasileiros vencedores do prêmio Puskas. Um, ele, o menino, Neymar. Hashtag menino Ney. Driblou todo mundo, eu estava lá nesse jogo da Vila Belmiro. Nossa, foi um golaço. Ronaldinho Gaúcho do outro lado. Meteu aquele golaço também. Driblou, triblou, triblou, até marca de campo. Ele foi driblando, driblando, driblando. E fez um gol no Felipe Escorintias, que era o goleiro da equipe do Flamengo. Um golaço, o estádio inteiro aplaudindo de pé. E o menino do play? O menino que hoje joga play? Aliás, é um sucesso, né? O Wendel Lira. É uma pena, né? Ele teve que parar. Porque teve problemas, mas também deram poucas oportunidades para o Wendel Lira. Ganhou em 2015 pelo Goianésia contra o Atlético Goianiense. Mereceu? Claro, senão não estava lá, né? Último vencedor do prêmio Puskas foi... Giru. Não foi você, Márcio Espínpolo? Não, eu farei do próximo em 2019. Vai treinando, vai treinando. Jogador do Arsenal, Espínpolo. Marcou o gol escorpião. É um movimento estranho, mas um golaço, né, Favaro? O que importa é bola na rede. O que importa é que ele levou o prêmio. Contra o Crystal Palace pelo campeonato inglês. Também parabéns para ele. Como você fala? Joinha. Márcio Espínpolo, você sabe que o nosso diretor, o Mundo Land, é um cara crítico. Saiu da casinha, né, tá? Voltou a marcar, graças a Deus. E por que ele marcou? Porque ele tem ousadia e alegria. E para você marcar um golaço em sua vida, de campo, fora de campo, você tem que ter ousadia e alegria. Tem que arriscar. Então, alguns gols foram separados, Favari. Nós vamos mostrar aqui no Arquibancada os gols que podem sim briscar o prêmio de 2018. Cada golaço que saiu até aqui nesse ano, rapaz, dá uma olhada. Tchau. 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 Meu parceiro, Márcio Espímpulo, fim de papo, acabou o Arquibancada Jovem Pan. Fique ligado aí nas nossas redes sociais, nas plataformas da Jovem Pan, espalhe para os amigos, a gente quer um montão de seguidores, hein, Favara? Tamo junto, aquele abraço. Valeu, até a próxima.